Eu tenho 26 anos, fui indicada por um colega de trabalho, Jonathan, sou cabeleireira e eu espero dar uma revolucionada, tanto no pessoal quanto no profissional, com técnicas, com mais leveza, com mais gratidão, com tudo isso. Então, eu espero um crescimento pessoal e profissional. Meu Deus, eu tô emocionada! Só tô aqui pra falar que ninguém me para agora, que eu venci os meus medos e que eu me reencontrei, eu me encontrei, eu tô me amando e tô amando o mundo. Eu só sinto gratidão e muito amor. Isso é o sucesso, é amar. O sucesso é amar, é ser feliz. E eu sinto tudo isso hoje. Gratidão por conhecer o Núcleo Sigma.